Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Pessoal, mas muito bacana, hoje eu quero que vocês peguem uma essência da coisa, né? Essa partida que eu joguei pela primeira vez em 1996 no Campeonato Brasileiro contra o Lineu é a sexta vez que ela me dá algo assim fantástico, né? A primeira foi contra o próprio Lineu e depois eu até publiquei umas três ou quatro combinações atípicas, né? Que deu durante a partida e essa partida é que originou o Ciruco, né? Então eu tenho muito carinho por essa partida aí e ela que me elucidou que o número de combinações exagerado que eu via numa partida de damas havia um sistema, né? Um sistema a ser desenvolvido que o Lourival França já tinha me alertado falou, Conrado, você deve usar inconsciente algum sistema porque o número de combinações que você vê numa partida é, mas é muito acima da média nacional, né? É um negócio assim, é incomparável a disparidade do número de combinações que você vê e cria em uma partida é algo assim assustador, né? Até ele brincava se algum dia você aprender a jogar dama todo mundo tá ferrado Então o... o Ciruco, pessoal originou com essa partida mas eu vou dar o ponto de partida pra vocês dessa partida hoje mesmo que o vídeo fique longo não tem problema, né? O importante é passar essa ideia pra vocês Então vamos lá Vocês vão falar agora o mestre ficou doido de vez o que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês vão ver veja bem todo mundo conhece essa partida olha todo mundo conhece essa partida quando sacrifica e ataca c7 b6 é o tal do gambito kukuyev né? então é muito jogado o gambito kukuyev perfeito? então vamos voltar aqui e quando ataca de e7 pra f6 é o tal do gambito potopove né? que muitos no Brasil é como há um uma brincadeira eles chamam de gambito patopove mas o certo é gambito potopove dá e joga olha a preta joga a branca joga a preta joga joga e aí vem quando vem vai olha essa posição vocês já começam a olhar observem essa posição ó dá toma vem vai né? aí joga jogou jogou joga e joga vocês vão ver que há uma semelhança dessa posição aí troca pra trás né? que há uma semelhança dessa posição com a posição que eu joguei na partida que eu joguei com o lineu né? então aqui antes que alguém fala que dá 1 e toma 4 é só dar agora pra trás e a partida continua tá? até isso daqui é normal ó até isso daqui é normal né? então é aí dá qualquer lance né? pode dar qualquer lance né? aí vem ataca ataca aqui é só pra mostrar pra vocês né? que existe a opção por exemplo aqui se fizer ganha então o que eu quero que vocês vejam é só o desenho né? deixa eu não complicar muito pra ver se eu passo pra vocês então vamos guardar esse desenho aqui ok? agora vamos a partida que eu joguei é contra o lineu que originou o ciruco tá certo? deixa eu dar uma pausa que eu já bom pessoal é a partida que eu joguei com o lineu que originou o ciruco foi essa daqui olha vai veio depois eu joguei uma partida fantástica dessa também contra o alã de imperatriz veja chegou nesse momento aqui da partida né? eu vi uma dama em H8 em B8 né? eu achei super interessante então veja bem quando eu tento falar do ciruco logo vem alguém e fala assim ah mestre mas esse lance é impossível quando eu falo da criação veja na sua mente você não tem regra você não tem lance possível e lance impossível na sua mente no mundo da imaginação qualquer coisa é possível então se você criar uma combinação com lances absurdos a chance dela dar com lances normais é imensa então eu me preocupo quando eu estou criando não com regra se é obrigada a maioria se não é se é obrigada a tomar às vezes no meu processo de criação eu ponho que aqui não dá pra fazer né? eu ponho que eu jogo G3 F4 e ele joga G7 F6 né? então no processo de criação ele não vai tomar duas aqui né? ele vai continuar jogando o que eu quero na minha mente é livre pra criar né? então toda vez que eu vou publicar algo do ciruco que eu quero passar pra vocês que eu estou no mundo da imaginação o pessoal fala ah mas tal lance não é possível né? então libera o lado direito do cérebro o lado esquerdo nosso é responsável pelo cálculo né? e o lado direito é responsável pela fantasia pela criação libera esse lado né? deixa sua mente voar o pensamento parece uma coisa boba mas como é que a gente voa quando começa a pensar quem não lembra dessa música né? então é uma pena que eu não quero cantar a música pra não estragar a música de tão bonita que é né? então o pensamento parece uma coisa boba mas como a gente voa quando começa a pensar é o que eu sinto eu voo no pensamento né? então eu vou dar alguns lances aqui absurdos mas se vocês veem a partida que eu já publiquei vocês vão ver que deu a ideia tanto é que o Lineu veio na ideia e tudo com os lances possíveis tá? que eu não vou fazer aqui agora pra não ficar mais extenso ainda o vídeo né? é só vocês pegarem aí o vídeo Conrado e Lineu que tem a partida como foi na realidade aqui é o mundo da fantasia da onde surgiu o ciruco aqui que eu vi que havia um sistema né? justamente nessa posição nasceu o ciruco ok? então veja eu joguei esse lance foi dado e aqui o lance que eu pensei pra ele foi esse né? aí eu jogava ele atacava eu vinha aí ele vinha aqui olha eu jogava e quando ele ameaçava é claro que ele iria jogar H8 e não essa né? F8 e quando ele jogava eu jogava aqui olha ele atacaria eu dou as duas e dou lá olha ele é obrigado a tomar 3 e eu tomava 5 ele não pode matar a dama porque ele tem que tomar aqui primeiro né? então vejam isso foi no meu mundo da fantasia mas se vocês veem a partida real eu vou mostrar só um pedacinho pra vocês da partida real tá? o que que aconteceu na partida real? vocês vão ver que a ideia prevaleceu ó aí ele jogou esse ó no mundo real ó e aí eu joguei lá ó ele atacou e eu fui ele tomou eu tomei ele veio eu fui ele veio e eu joguei ó lá como que a ideia prevaleceu pra vocês terem uma ideia se ele ataca eu ataco não aqui não opa ele toma eu dou ele toma e eu dou lá ó isso foi o que aconteceu na partida ele não atacou claro que ele não atacou aí mas até aqui a partida se desenvolveu aí ele deu aqui olha ele deu aqui eu tomei veja ele não pode tomar nem com essa nem com essa nem com F8 nem com D8 aí ele tomou aqui eu dei ele tomou pra cá ó mas veja que posição interessante que poderia dar se ele toma pra cá ó eu tomo as duas ele toma eu tomo as duas ele toma e eu jogo lá ó quem falaria que uma posição dessa é posição de partida né e teria outras coisas interessantes que eu já publiquei quem quiser ver veja a partida com o Lineu então agora pessoal posto isso eu vou mostrar a partida que eu joguei ontem perfeito no Playhockey né vou dar uma pausa aqui pra achar a partida que eu joguei ontem no Playhockey pronto pessoal essa foi a partida que eu joguei no Playhockey veja ó veja que até aqui tá igual aí ele jogou eu joguei ele jogou quando ele jogou pra cá veja eu joguei né é com a esperança né dele jogar as mesmas linhas né ainda dava aí ele veio aqui já saiu eu joguei ele atacou e eu ataquei olha ele trocou e eu joguei é vez das pretas aqui pessoal nós temos um problema veja como nasce os problemas se você tirar a peça G1 e a peça H8 as pretas jogam e ganham olha que coisa linda as pretas jogam e ganham tirando essas duas peças deixa eu pegar agora vou dar mais uma pausa eu vou pôr no tabuleiro do Aurora então vamos lá pessoal então eu vou pôr a partida aqui a mesma partida né dá um repeteco pra vocês verem como que nasce um problema e aí eu jogo aqui veja que interessante não lembra aquela posição do Gambito Potopov vejam vocês se aqui nós não temos uma reprise do Gambito Potopov aí cai no que o tubo 10 falou você tem que ter as ferramentas e saber usá-las porém a hora que eu bati o olho eu escrevi pra ele fiz um problema aqui aqui nós temos se tirar a peça de H8 e a peça de G1 nós temos um problema aonde que as pretas jogam e ganham e é um tema diferente de combinação porque é uma dupla combinação perfeito então eu vou tirar as peças aqui veja lance das pretas a branca jogou a 3B4 então vamos tirar aqui as pretas ó tirei essa peça e tirei G1 perfeito lance das pretas e pronto agora sim ó veja só saiu a peça H8 e a G1 e agora pretas jogam e ganham como que pretas jogam e ganham aqui olha dá toma dá toma dá toma as duas toma toma dá e toma e toma 5 e faz dama com ganho perfeito então vocês veem como que nasce um problema né como eu estou com as colunas publicando os problemas é interessante que essas ideias pessoal muitas das ideias hoje que vocês veem problema elas surgiram de partidas e vocês tiveram a oportunidade agora de ver ao vivo essa partida né é onde teve um problema inusitado ok então voltando aqui para vocês né olha que bacana as pretas jogam e ganham ok meus amigos eu espero que eu passei para vocês né o principal é o raciocínio né e que ideia bacana que aqui precisou tirar a peça G1 e H8 mas vai ter posições que não vai precisar que a pamonha já vai vir pronta né então é isso aí meus amigos amigos um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e aquele que a gente fala né se gostou do vídeo dê o like para ajudar o canal né e quem não foi inscrito que se inscreva por favor aquele abração e até o próximo vídeo o próximo vídeo